Eu sou mestre exato, responsável pelas vassouras do dojo das artes marciais. Também conhecido como garça, e nas horas vagas eu gosto de cutucar onça com vara curta. Este aqui, por exemplo, é o vulgo Faixa Branca. Parece um dançarino de reggae, com uma metralhadora giratória na mão. Acerta tudo, menos o alvo. Já este aqui, é o campeão da casa. Frio, gélido, treinar com elix, é o mesmo que beber uísque vagabundo. Vai ter dor de cabeça por uma semana. E tem este. O professor. Sim. Que apesar de arrancar todo o teu sangue, teu suor, nunca está bom. Você ainda não está preparado. Claro, vocês vão me perguntar. Marombeiro? Por que você faz tantas repetições? Lembrem disso. Uma repetição nunca é igual a outra. A cada repetição, você fortalece seus neurotransmissores. Seus nervos de fixação e sensibilidade. Ah, marombeiro, mas isso é balela. As pessoas que acham que isso é balela, estão muito propensos ao vulgo tombo de bêbado lutando karatê. Como assim, marombeiro? Sim. Quando ele chuta e acaba indo todo o corpo. Sim, a parte que era para ter ficado em casa esperando o pé chegar. Consegue entender? Melhor fazer. Entenderam? Então, estamos dando fim à nossa trilogia tombos que poderiam ser evitados. Sabe, filho, você sabe o que mais me irrita nos dojos de artes marciais? Esse tal do menor vencer o maior. Sim, o vulgo Davi e Golias. Os malucos não respeitam nem a braçola, nem o peitoral definido. Coisa irritante. Os humildes da minha classe compram o trabuco e põem na cintura. Os mais espertos se tornam ninjas. Mas como investir na arte ninja agora? Está todo mundo usando máscara? Melhor se matricular e tirar pelo menos a faixa azul. O marombeiro, se você não posta treino de abdominal, o que você está fazendo aí? E desde quando eu estou fazendo abdominal, vagabundo? Estou aqui tentando tirar o lutador de greco-romana de cima de mim. Antes que ele comece a dar soco na minha cabeça, entendeu? E tu vai ficar olhando aí ou vai fazer uma coisa? Tira o infeliz daqui, rapaz. Sabe, filho, mais um fim de treino. Sempre valorize o retorno para os seus lares. Sim, cansado, exausto. Muitos saem. E nunca mais retornam, sabia? Ainda mais nestes tempos difíceis e perigosos. Por isso, sempre inicie seu dia com uma oração. E por que não? Ao chegar ao seu lar, abençoe seu dia com mais uma oração. Sabe, filho, você sabe que todo herói é meio surdo? Mas por que, marombeiro? Se tu escutar todo o aviso que a vida dá, meu amigo, você vai se tornar uma folha de alface. Claro! Hoje em dia, tudo é perigoso. Um espirro de um bebê está matando mais do que bala de revolver, meu irmão. Mas, se tu parar pra escutar tudo, você vai ver monstro em tudo que é lugar, meu parceiro. Então, coloque os aparelhos auditivos e não sai se batizando em tudo, nem aceitando tudo. Apenas chegue no ponto final, moleque. Aaaaaaah!